Vai Macrinha, a gente fez ela em mais ou menos uns 20 minutos e pensei na MC Henrique, eu tinha escutado, na verdade, no dia, com a Virgínia, a... Essa música, eu falei, cara, eu quero fazer uma parada com essa menina. Família, eu estava na praça fazendo um vídeo, né, aí do nada eu já vi uma mensagem do compositor do Zé Felipe, perguntando pra mim se eu queria entrar numa música com eles, entendeu, se eu queria participar. Eu fiquei muito feliz na hora, me emocionei muito na hora, entendeu, família? Chamamos ela, ela respondeu, então tudo foi, sabe, foi acontecendo e ficou aí. É a Magrinha, que eu acho que é uma música muito forte, tem muito chiclete e tem a cara do verão. O hip tá muito, é uma pegada sol, laje... Brasil. Brasil, tá uma coisa cômica, até porque a música permite isso, então eu acho que esse lado bem brasileiro do clipe está me chamando muita atenção. Eu tinha passado pro Fê que eu queria algo de biquíni de fita, laje, bronze, aí o Fê complementou com essa parte da academia, uma coisa mais cômica, então a gente juntou ideias e o clipe inteiro, tá tudo. Eu acho que esse universo Brasil, misturado com um pouco de conceito da academia, eu acho que vocês vão gostar. Foi uma junção de coreografia, sabe, tanto coreografia tiktok quanto coreografia coreografia mesmo, então foi uma junção. Ficou lindo, ficou incrível! Ficou lindo! Obrigado.